O tema da mensagem que eu quero falar pra vocês hoje é O que fazes nessa caverna? E a gente viu aí que ele fala sobre uma era pré-histórica Fala sobre um momento em que o homem usava a caverna pra se proteger Só que o que eu gosto nesse filme é que ela tem um ponto de vista diferente daquele momento E você vai vendo o filme e você percebe que aquele cara, o Krug, aquele grandão Ele quer proteger a sua família O Krug, acho que é assim o nome dele Ele quer proteger a sua família E a maneira que ele encontra é usando a caverna Então a caverna pra ele é um meio de proteção Quando eu falo caverna, não sei você Mas na minha cabeça vem aquela coisa escura, tenebrosa Vem aquela coisa do Batman, aqueles morcegos Mas nem sempre a caverna foi tida ou vista dessa maneira E aí eu parei pra pensar e pra analisar Que às vezes na nossa vida Nós somos conduzidos a determinadas cavernas Porque às vezes a caverna pode representar aquilo que nós estamos vivendo Ou aonde nós estamos Ou o que estamos passando Ali a gente percebe que vai passando o filme Eles decidem ir pro amanhã, eles decidem buscar algo novo Porque o pai, uma maneira de segurar todos O pai ensina que o novo é ruim Que a novidade é ruim Que tudo que você tem curiosidade é ruim E às vezes a gente passa por isso A gente vive um mundo E todas as vezes que algo novo Dentro daquele contexto nos é apresentado A gente fica com medo A gente teme E aí uma hora começa a dar tudo errado no filme E ele faz aquilo que ele sabe Novamente ele quer proteger a sua família E ele traz todos pra caverna Mas quando ele vai fazer isso Todo mundo rejeita Ninguém quer entrar Aí ele fala Por que vocês estão tomando essa atitude? A caverna sempre foi o meio de nós sobrevivermos Aí eles olham pra ele e falam Pai, eu não quero sobreviver Eu quero viver E eu parei pra pensar Falei como que muitas vezes Nós ficamos presos E deixamos de viver E queremos somente sobreviver Essa não é a vontade de Deus E aí eu fui olhando a Bíblia E a palavra de Deus Eu achei algumas cavernas na palavra de Deus Eu achei alguns momentos que a Bíblia fala de cavernas Que Deus usou Ou para dar uma direção a alguém Ou para mudar a vida de alguém Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo Uhul Primeira Reis Capítulo 19, versículo 9 É a palavra Tema Rapidinho Vamos ler só esse versículo em pé Primeira Reis Deixa eu mudar aqui o meu Vamos lá E ali entrou numa caverna E passou ali a noite E eis que a palavra do Senhor Veio a ele E disse Que fazes aqui Elias Antes de sentar Olha o seu irmão E diz assim Que fazes nessa caverna Pode-se assentar Glória a Deus Como eu disse Nós iremos falar sobre algumas cavernas A primeira caverna Que eu identifiquei na Bíblia Foi essa Né E Não precisa Ficar em pé Mas vamos acompanhar ali Desde o versículo 1 Só para a gente entender um pouquinho mais Desse mesmo capítulo Vamos lá E Acabe fez saber a Jezabel Tudo quanto Elias havia feito E como totalmente matara Todos os profetas à espada Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias A dizer-lhe Assim me façam os deuses E outro tanto Se de certo amanhã A estas horas Não puseram a tua vida Como a um deles O que vendo ele Se levantou E para escapar com vida Se foi E chegando a Berseba Que é de Judá Deixou ali o seu servo Ele porém foi ao deserto Caminho de um dia E foi Sentar-se debaixo de um zimbro E pediu Para si A morte E disse Já basta Ó Senhor Toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que meus pais E deitou-se E dormiu Debaixo do zimbro E eis que então Um anjo do Senhor o tocou E lhe disse Levanta-te e come Ele olhou E eis que a sua cabeceira Estava um pão cozido Sobre as brasas E uma botija de água E comeu e bebeu E tornou a deitar-se E o anjo do Senhor Tornou Segunda vez E tocou E disse Levanta-te E come Porque te será Muito longo o caminho Levantou-se Pois E comeu e bebeu E com a força Daquela comida Caminhou Quarenta dias E quarenta noites Até o monte De Deus E lá ele foi Para a caverna Glória a Deus Só para que a gente Entenda um pouco mais Nesse contexto Elias era um homem De Deus Era um homem Que foi levantado Em um momento Em algo específico Elias foi levantado Para combater Uma iniquidade Combater Um reinado Que estava fazendo Com que o povo Se voltasse contra Deus Esse rei Se chamava Cabe E a sua esposa Era Jezabel Eles eram devotos A um Deus Chamado Baal E por causa Desse rei O povo Estava se voltando Contra Deus E adorando a Baal Então Deus Levanta Elias Com o propósito Deus levanta Elias Com o propósito De fazer com que o povo Se volte para Deus Elias é um homem Extremamente usado Nesse momento Ele desafia os profetas Ele diz assim Ele dá a vida dele Em prova daquele desafio Ele fala Vamos lá Naquele monte E vamos pedir Para que Deus Nos responda Chama aí Todos os seus profetas Se Deus O Deus que responder Será o Deus Que será adorado E ele vai lá E os caras Começam a adorar Começam a adorar E nada acontece E Elias adora E o Senhor Manifesta fogo Do céu Depois de tudo aquilo É claro Como no desafio Já havia dito Aqueles profetas Foram mortos Porque esse era O acordo Entre eles E a Bíblia diz Que quando Jezabel Ouviu falar disso Jezabel Ficou irada E ela ameaçou Elias Ela fala Assim como você fez Com os meus profetas Amanhã eu farei com você Interessante Que Elias Era um cara Que tinha visto O fogo descer Elias tinha feito Algo que Ainda não havia sido feito E quando ele foi Ameaçado Por uma mulher Ameaçado Por um sistema A Bíblia diz Que ele teve medo Ele se sentiu só E por ele se sentir só Ele desejou a morte Eu percebo ali Nessa característica De Elias Que ele teve Tanto medo Que ele ficou Tão triste Que ele passou A ter indícios De depressão Interessante Que falar De depressão Hoje É um assunto Em evidência Eu não digo Que Elias Tinha depressão Mas Tudo que ele passou Mostrava Indícios E características Disso Ele teve Uma dor Profunda Ele teve Uma tristeza Profunda A ponto de Desejar a morte Interessante Que a Bíblia Fala que Quando ele Vai para o deserto E ele deseja a morte Ele Cai ali Embaixo de um zimbro E ali As forças dele Acaba E quando as forças De Elias Acaba Deus manda um anjo Para Elias E esse anjo Vai lá e manifesta Um pão E interessante Que ele come Aquele pão Que ele faz novamente Ele dorme E aí o anjo Mais uma vez Ei, acorda Desperta Come esse pão Toma dessa água Porque eu vou Te levar a um lugar Que é longe O lugar onde eu quero Que você vá É longe Deus conduz Elias Até a caverna Quando Elias Chega até aquela caverna Ele chega Esgotado Porque aquele pão Aquela água Só durou Como uma energia Até chegar lá Pela segunda vez Ele está esgotado Quando eu começo A olhar Essa situação Que levou Elias A ficar assim Eu penso Que não é difícil E talvez É por isso Que a gente consegue Observar muito fácil Na nossa juventude Pessoas passando Por situações Semelhantes Elias Ele estava Talvez não estava Preparado Para passar por aquilo Ele sofreu Uma pressão Ele foi ameaçado E aquela pressão Causou nele Uma depressão Ele ficou triste Ele quis fugir Infelizmente Hoje Nós temos Acesso A tantas coisas Tão rápido Flui Da mesma maneira Que são coisas boas Também Vêm coisas ruins E a maioria Da juventude Nós Muitas vezes Não estamos preparados Para sofrer aquela pressão Mas a gente está ali A gente está vivendo A gente está experimentando A gente está curtindo Só que as vezes A nossa maturidade Ainda é pouca E aquela pressão De continuar De fazer De estar De ser De ser perfeito De ser aquilo De estar na moda De ter o Meu irmão Isso vai bugando a gente Você vai sofrendo Uma pressão Automaticamente Ou consequentemente A gente passa A ter Algum tipo De depressão Tristeza Elias sentiu isso E o que mais Me choca É que Deus Leva Elias Até aquela caverna Até a caverna De depressão O que me leva A falar para você Uma coisa Eu não sei Qual a sua situação Mas eu sei Que essa semana Deus me incomodou muito Essa semana No mínimo De dez pessoas Que eu conversei Assim Assuntos Normais Assim E aí Como é que você está Como é que estão as coisas Pelo menos quatro Estavam com algum tipo De depressão Ou algum tipo De tristeza profunda E aquilo me chamou A atenção Eu não sei Qual estado você está Não sei se você está Sem forças Como Elias estava Mas eu já quero te dizer Que o primeiro milagre Deus já manifestou Quando Deus Manda o anjo Até Elias Ele dá mais uma energia Para Elias Para Elias Chegar até aquele local Você chegou aqui hoje Alguém te convidou Alguém mandou Um whatsapp Talvez você decidiu Olhar o stories Do instagram Da juventude Talvez você lembrou Do seu líder de célula Você lembrou Do seu amigo Daquela amiga Que vai na igreja E aquilo te trouxe Uma energia E você chegou Até aqui Há esperança Para você Há alegria Para você A palavra de Deus Diz que A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a sua força Creia Quando Elias Chegou dentro Daquela caverna Eu penso no mais profundo Daquele momento De tristeza Ali dentro Deus se manifesta A ele E Deus começa A falar com ele Elias Não é assim Não é assado Não é só você Que está só Existem pessoas Também que estão assim Existem pessoas Que não se dobraram Existem pessoas Que não se prostraram E aí Deus Dá uma direção Para Elias E Elias Se levanta Ele é restaurado Ele é renovado E ele continua Meus irmãos Vocês chegaram aqui Não sei o estado O local Que você se encontra Espiritualmente Dessa forma Talvez você já Se encontra Sem forças Se sentindo No mais profundo De uma caverna Mas eu quero te dizer Que é onde você está Que é da forma Como você está Que Deus hoje Te chama Que Deus hoje Te dá uma direção Que Deus te dá Um ânimo É claro que Quando a gente Fala sobre isso Nós também Não viemos aqui Para falar sobre doença Mas você veio aqui Para ouvir sobre a cura Que Deus é a cura Jesus é a cura Mas a primeira coisa É você reconhecer E conversar com alguém Converse Fale Se abra Sabe Abra aquilo que você Está sentindo Procure também um médico Procure também um tratamento Porque é importante Tem pessoas que gostam De espiritualizar tudo Não Para que remédio Sim Nós queremos Na total cura do Senhor Mas para alguns casos Você precisa Usar também Aquilo que Deus Tem colocado A nossa disposição Que é a medicina É necessário E depois Para que você seja pleno Permaneça Na presença de Deus Porque aos poucos Ele vai te curando Aos poucos Ele vai te limpando Ele vai te trazendo Alegria Forças Logo mais Você vai estar Totalmente liberto Desse mal Amém? Então creia Vamos para a segunda caverna Abra sua Bíblia aí Em João 11 João 11 João 11 No versículo 38 Vamos lá Jesus Jesus Pois Movendo-se Outra vez Muito Em si mesmo Veio ao sepulcro E era uma Caverna E tinha uma pedra Posta sobre ela Disse Jesus Tirai a pedra Marta Irmã do defunto Disse-lhe Senhor Já cheira mal Porque já Desde Quatro dias Porque já é de quatro dias Disse-lhe Jesus Não tenho dito Que se creres Verás a glória de Deus Tiraram-pois a pedra De onde o defunto jazia E Jesus Levantando os olhos Para cima Disse Pai Graças te dou Por me haveres ouvido Eu bem sei Que sempre me ouves Mas eu disse isso Por causa da multidão Que está ao redor Para que eles creiam Que tu me enviastes E tendo dito isto Clamou em grande voz Lázaro Vem para fora Glória a Deus Essa é a caverna Da morte Caverna da morte Morte espiritual Morte dos seus sonhos Morte na sua motivação Vamos ver Esse contexto Marta, Maria e Lázaro Marta, Maria e Lázaro Quem era? Eram Marta, Maria e Lázaro A Bíblia fala Alguns momentos Sobre esses nomes E é claro Que eles eram Pessoas conhecidas de Jesus Esses mesmos três São aqueles Que quando Jesus Está na casa de um pecador Se eu não me engano Chamado Simão Uma ali está trabalhando Ansiosa E a outra está ali Aos pés Adorando Ouvindo E Jesus ali Usa aquele exemplo Como que aquela Sendo a melhor parte Talvez esses mesmos três São aqueles Que quando uma mulher Chega também Diante de Jesus E ela lava os pés De Jesus E seca com os cabelos Essa é Maria No início desse Capítulo A gente percebe Que Jesus Ele é avisado Jesus Jesus é avisado Que Lázaro A quem ele amava Estava doente Eu começo A pensar nisso Quando eu olho Para eles Eu penso Que eles eram Pessoas Que conheciam Jesus Eles eram Amigos de Jesus Eles andavam Com Jesus Eles sabiam Quem era Jesus Dentro da perspectiva De Jesus Da ótica De Jesus A gente consegue ver Porque a Bíblia diz A Bíblia diz Que quando Jesus Recebeu aquela notícia Ele diz assim Não Fique tranquilo Porque essa enfermidade Não é para a morte Mas é para a glória De Deus E ele fica Por mais dias E aí ele continua E aí ele desce E aí ele fala Para os seus discípulos O nosso amigo Lázaro Ele está dormindo Mas eu vou despertá-lo Aí os seus discípulos Falam Mas se ele está dormindo Não tem problema Ele não Lázaro Morreu E ele desce Ele sabia Que ele iria O que ele iria fazer Ele sabia Para que Deus Havia colocado aquilo Mas e da perspectiva De Maria De Marta E de Lázaro Eu parei para pensar Cara Eles conheciam Jesus Eles eram amigos De Jesus Eu penso que Quando Lázaro Ficou doente A primeira coisa Que eles observaram Era o que Lázaro tinha E eles foram analisando E eles viram Que a doença de Lázaro Talvez era grave Porque senão Eles não teriam mandado Chamar Jesus E quando eles ouviram Quando eles perceberam Que era grave A primeira coisa Que eles fizeram Cara Nós precisamos fazer Alguma coisa A gente conhece Jesus Aí Marta Manda chamar Jesus Ei Peraí Peraí Antes de você chamar Fala para ele assim Jesus Lázaro Aquele a quem O Senhor ama Está doente Marta sabia Da intimidade Que Jesus Tinha com eles E que eles Tinham com Jesus Eu penso que Naquele momento Ela falou assim Cara A gente está bem Fica tranquilo Jesus vai vir aqui E antes de Lázaro morrer Antes do meu irmão morrer Jesus vai curar ele Essa era a ótica deles E eles foram esperando E foram esperando E Jesus não veio E Lázaro Morreu Quando Jesus Chega naquele ambiente É possível ver A decepção De Marta A decepção De Maria Porque o seu irmão Morreu Eles estavam Clamando Eles queriam Que Jesus viesse Eles conheciam Jesus Eles sabiam Que Jesus Podia curar Mas Jesus Não chegou E ele Tinha morrido Marta Se chega Até Jesus Porque dessa vez Quem vai primeiro É Marta E Marta Fala Jesus Se o senhor Estivesse aqui Jesus Meu irmão Estaria vivo Jesus Cadê ele Demora um pouco Vem Maria E Maria Também se prostra A Jesus E a Bíblia diz Que aquela situação Fez com que Jesus Chorasse E depois Jesus vai lá Até o sepulcro Até aquela caverna E ele disse Para Lázaro Lázaro Vim para fora Quando eu olho Para esses três Eu não consigo Deixar de pensar Muitas vezes Em nós Os cristãos Porque Às vezes Nós temos um relacionamento Com Deus Nós conhecemos Jesus Talvez nós já tenhamos Uma caminhada Talvez você já viu Milagres Talvez você foi Exemplo de milagres Talvez você Estava em lugares Que você viu A manifestação De Jesus Você já tem Um tempo com Jesus Uma história Com Jesus Talvez você Se considera Amigo de Jesus E talvez Pela sua vida Pelo aquilo Que você faz Você crê Que Jesus Te vê Como um amigo Só que Meu irmão Ser amigo De Jesus É bom Mas você Precisa Acreditar E confiar Eu separei Uma frase Interessante Sobre isso Ser amigo De Jesus É saber Que às vezes Ele vai permitir Que algo morra Na sua vida Para que então Ele manifeste O milagre Esses três Conheciam Jesus Eles queriam Que Lázaro Não morresse Talvez Nós também Tenhamos Algum momento Na nossa vida Que você passou Por alguma dificuldade Como cristão E você começou A aclamar Senhor Cura Senhor Não permita Com que isso Aconteça Senhor Intervenha Para que eu Não perca Esse emprego Intervenha Para que eu Não brigue Com a minha esposa Intervenha Para que eu Não fique Aqui Para que eu Não vá Ali Intervenha Para que eu Não morra Espiritualmente Talvez Talvez Você chegou A aclamar Buscar Orar Você conhece Jesus E você Não viu Jesus Chegando E manifestando E talvez Isso Tenha morrido Talvez O que você Clamou Talvez O que você Buscou Hoje Já morreu Mas assim Como foi com Lázaro Eu quero te dizer Que para Jesus A morte Não é nada Para Jesus A morte É só um motivo Para Deus Ser exaltado E glorificado Eu não sei Quanto tempo Isso aconteceu Eu não sei Se você Já perdeu A esperança Eu não sei Se você Já desistiu Não sei Se você Já entrou No sepulcro Como Lázaro Mas Jesus Ele manda Te dizer Hoje Vem para fora O seu sonho Vai vir O seu ministério Que talvez morreu Ele pode Ressuscitar Não espere Que Deus Somente Que Jesus Somente faça Para que não morra Mas muitas vezes Ele vai deixar Que morra Para que ele manifeste O que? A ressurreição Jesus Ele quer manifestar Um milagre Na sua vida Ser amigo De Jesus É isso É você Às vezes Ser usado Também Para a glória Do nome de Deus Glória a Deus Creia Que o seu ministério A sua vida espiritual Hoje Hoje Deus traz Ressurreição Deus Traz Vida Para você Vamos Para a terceira Caverna Abra sua Bíblia Rapidamente O primeiro é Samuel Capítulo 22 Versículo 1 Então Davi De espírito De espírito desgostoso E ele fez E ele se fez Capitão deles E eram com ele Uns 400 homens Por enquanto Até aqui Essa é a caverna Do preparo Do aprendizado Davi Também nesse contexto Estava prestes A se tornar rei E ele veio E ele veio fugido De umas terras Vizinhas Porque nas terras Vizinhas Havia outro rei E esse rei Começou a fazer Perguntas Para Davi Ele estava com medo De Davi Tomar o reinado Dele Davi percebendo Isso Ele se faz De louco E ele foge Quando Davi Foge Ele vai Para a caverna De Adulão E alguns Homens Ouviram dizer Que Davi Havia ido Para essa caverna Quais homens? Homens derrotados Endividados Homens que não tinham direção Homens sem esperanças E eles foram Para essa caverna A Bíblia diz Que Davi Se fez Capitão deles Nesse instante A Bíblia Começa a falar Sobre aquele lugar De uma maneira diferente A Bíblia Em vários momentos Fala que ali Era o Forte de Davi Eu não sei Se você sabe Dentro desse contexto O que significa forte Mas o forte Fala de Local de treinamento O forte Fala de Local de alimento Era no forte Que eles Descansavam Era no forte Que eles Montavam estratégias Era no forte Que eles Se alimentavam E era no forte Que eles Traçavam a batalha E eram enviados A Bíblia A Bíblia fala Que Davi Se fez capitão Daqueles homens Perdidos Eu não sei Como você chegou Até Jesus Mas eu sei Como eu cheguei Até Jesus Eu cheguei Arrebentado Eu cheguei Até Jesus De uma maneira Que eu Só eu sei Que só de estar Aqui Já é um milagre Não sei Se você Talvez Estava Desgostoso Endividado Não sei Qual foi A situação Que te fez Chegar Até Jesus Mas algo Te fez Chegar Até Jesus Davi Acreditou Naqueles homens E por causa Disso Aqueles homens Passaram A ser conhecidos Como Os valentes De Davi Não precisa abrir Mas em primeira crônicas No capítulo 10 A Bíblia fala Muito sobre eles Mais claramente Sobre os valentes De Davi No versículo 10 A Bíblia diz Que o reinado De Davi O motivo De Davi Ter conquistado Todo o país Deve-se também A esses guerreiros Esses guerreiros Ajudaram Davi A alcançar O seu ministério Na sua plenitude máxima Ainda em crônicas A Bíblia começa A falar que Davi havia Separado Trezentos capitães Trinta capitães Perdão Desses trinta Três capitães Se destacavam Um dos capitães Era tão habilidoso Com lança Que a Bíblia diz Que em uma guerra Ele matou Oitocentos homens Só com a lança O cara era sinistro O segundo Era um espadachim O cara era O He-Man A Bíblia diz A Bíblia diz Que ele guerreou 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 Com Davi A ponto de que A espada Grudou na sua mão E ele não conseguia soltar A guerra acabou E a espada Ficou grudada Na mão dele Esse cara é sinistro O terceiro Era o cara De estratégia Ele montava estratégia Ele era inteligente Ele ajudava Esses três Se destacavam Certa vez Davi Estava no seu forte No seu forte Tinha tudo Ele não estava Precisando de nada Mas ele olha Fala Nossa Olha aquele ribeiro Olha aquela água Quem dera eu Tomar um tereré Daquela água Quem dera eu Cara Ele só falou Ele não pediu Esses três Eles olham Para o outro Fala Demorou É agora Detalhe Esse riacho Ele estava Depois De uma terra Onde os seus inimigos Estavam acampados Não dava Para simplesmente ir Eles arriscaram A vida deles E eles trouxeram Para Davi Toma meu mestre Davi olha aquilo E ele fala Não, eu não sou digno disso Aí ele entrega Para Deus Irmãos Quando eu olho Para esses caras Eu vejo aliança Comprometimento Eu vejo Meu irmão Honra Quando eu olho Para a nossa igreja Eu não paro Eu não consigo Deixar de pensar Esse É o nosso forte Essa É a nossa Caverna de treinamento Meu irmão Eu me acheguei Como esses caras Eu me acheguei Rebentado Mas o Senhor Acreditou em mim Ele colocou liderança Sobre a minha vida E meu irmão Aqui é o lugar Onde Deus tem nos treinado Aqui é o lugar Onde Deus tem nos capacitado Nos alimentado Deus tem nos dado Direcionamento Mas é lá fora A nossa guerra A nossa missão É lá fora A nossa missão O nosso campo de batalha É na célula Eu não sei você Mas no ano de 2019 A palavra é influência Eu vou influenciar Meu irmão Eu quero influenciar E não porque Eu quero status Porque eu Não meu irmão Porque eu entendi A visão Eu entendi Eu quero isso Como um chamado Da minha vida Não do meu momento Não de 2019 Até Jesus voltar Meu irmão Nós precisamos Ser aliançados Nós precisamos Entender a visão Interessante Que Davi começou Um movimento Ele começou Um movimento Ele passou A treinar Umas pessoas Ele tinha um foco Ele tinha uma missão E ele passou A treinar aqueles caras Logo depois A Bíblia começa A chamar aqueles caras De valentes De Davi Eu não sei você Mas eu vejo Na nossa liderança Que começou algo Que algo começou A se movimentar Os nossos pastores Começaram a tomar a frente E começaram a fazer E começaram a fazer E uma juventude Foi conhecida Como juventude Relevante Aleluia Quem é essa juventude Somos nós Nós precisamos Nos aliançar Nós precisamos Nos entregar Esses homens Olhavam para Davi E eles não viam Alguém para puxar saco Alguém para simplesmente Falar Ah, estou aí Não, eles olhavam em Davi E eles viam que Sobre Davi Havia um Deus E que esse Deus Havia dado para esse Davi Uma missão Um ministério E aquilo fez com que Esses homens Fossem leais a Davi Irmãos Eu vejo Nos nossos apóstolos Eu vejo Nos nossos pastores Um Deus Acima deles Que os guia Em tudo E eu vejo Que esse Deus Tem dado Para os nossos apóstolos E para os nossos pastores Uma missão Agora nós precisamos Nos aliançar A eles Nós precisamos Nos entregar Nós precisamos Fazer O nosso Campo De batalha É a célula É lá fora É na faculdade É na escola É em casa É na esquina É em qualquer lugar Mas o Senhor Tem te chamado Para influenciar Uma geração Davi conquistou Todo o território Davi conquistou Foi o rei Que reinou Sobre todo o território Nós temos Uma palavra profética Sobre os confins Da terra Quem irá ajudar? Quem fará parte Desse exército Para conquistar Os confins Da terra? Amém? Nós O Senhor O Senhor tem nos chamado O Senhor tem nos despertado Hoje nós estamos aqui Esse é o nosso forte Hoje nós estamos sendo treinados Capacitados Mas nós também Somos enviados Todas as vezes Que passamos Por aqueles portais Glória a Deus Pode se colocando de pé Nós falamos Sobre três cavernas A primeira caverna Onde Deus Falou com Elias Deus trouxe Direcionamento Para Elias Elias queria morrer Elias desistiu Da sua vida Deus trouxe Uma nova história Para ele A segunda caverna Foi de Lázaro Lázaro estava morto E Deus trouxe Vida para Lázaro Mesmo depois de dias Deus traz vida Para você hoje Para sua fé Para o seu ministério Para o seu casamento Para a sua esperança E a terceira caverna É a caverna de Davi A caverna do treinamento Nós somos esse exército Nós somos o exército Que Deus tem levantado Nessa cidade Nós não somos os valentes de Davi Nós somos a juventude relevante